A Uber tá acabando com o Comfort, galera. Isso não é de hoje, já não é novidade. E olha só, gente, eu fui fazer a revisão do ônibus, o carro que eu uso pra trabalhar, 10 mil quilômetros. E presta atenção, eu até printei, deve estar aparecendo aqui uma das corridas, né? Eu fiz duas corridas lá da Move, onde eu deixei o carro pra fazer a revisão, até o Bourbon e Piranga, pra ir almoçar. E presta atenção, olha a diferença do Comfort pro UberX. Uma baita sacanagem. Se você é usuário, tá vendo esse vídeo, irmão, eu andei, olha só, gente, eu andei num Virtus. Chamei um Comfort, olha só aqui, gurizada, com o Robertson. Ele anda num Virtus aqui em Porto Alegre, que estamos chegando no Bourbon aí, né? Deixar o carro ali na revisão, daqui a pouco eu vou pegar. Estamos dando uma volta aqui, só pra dizer, gente, o... Tava o mesmo valor do X, tava o mesmo valor que o Comfort. Mas eu já avisei o Robert aqui, né? Eu sempre... Robertson, eu sempre deixo uma gorjeta pro motor, independente se é Comfort ou X, sempre. Quero mandar um abraço aí pros colegas, né? Que andaram comigo, até marquei eles no Instagram, no arroba Marcelo Uber Fora da Curva. E o outro, gente, eu fiz um videozinho com ele, ele contando um pouquinho da história dele. Ele me reconheceu, né, inclusive, e contando um pouquinho da história dele. Olha aí, pessoal, tô aqui com o meu amigo... Robson. O Robson, olha só, gente, o Robson, ele faz Comfort com um K-sedã, né? É isso aí, Robson? Isso. Um ano e meio de Uber, motorista diamante, nota 499, deve estar aparecendo aí pra vocês. Tô aqui com a esposa. Olha só. Oi, amor. Oi. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu não acho justo e é por isso que eu tô fazendo esse video, tá, turma? Vocês vão entender por quê. É o segundo Comfort que eu chamo. E olha só os valores que apareceram aí, tá? Um real de diferença pro Comfort, eu faço Comfort também, um real de diferença do Comfort pro UberX, certo? E sempre que eu pego Comfort, até o colega que veio, veio com Virtus, eu deixei cinco reais a mais do valor da corrida ali. Porque eu, particularmente, não acho justo apenas um real. Então, ele ganhou seis reais a mais de diferença. E esse video até é uma cutucada no próprio usuário, que chama o Comfort, que muitas vezes olha ali. Ah, vou pegar um carro melhor pelo menos praticamente um real de diferença pro UberX. Eu, particularmente, não acho justo. Eu sempre dou um valor maior. Conta pra nós aí um pouquinho da tua história aí, meu querido. Quanto tempo de Uber? Um ano e meio de Uber, ele... 4.99. 4.99. Eu cheguei no carro e ele já me reconheceu, né? Viu que eu tava ali esperando aí. É que eu, desde quando é início, que eu tô te seguindo aí, né? Sério? Tô te seguindo aí, tô... Nunca foi assaltado, irmão? Não, não. Graças a Deus... Ah, que show, cara. Eu hoje tô sempre te assistindo aí, vendo teus vídeos aí e seguindo, né? Só tentar fazer o máximo possível aí. Até hoje, tô dando aí, graças a Deus. Essa é a realidade da galera que tá na pista, né, gente? Tem que tá sempre atento aos detalhes aí, né, gente? Nem eu larguei o vídeo hoje. Eu tenho o Roberson de baixo. Ah, já vou assistir o teu vídeo daqui a pouco aqui. Sempre falando da segurança, tá, pessoal? Sempre cuidando os detalhezinhos, nota do passageiro. Quando a nota é alta e tudo mais, quando a nota é baixa, desconfia. Nota 5.0, desconfia. E é isso aí. Roberson, muito obrigado aí pela participação no vídeo. Um abração. Nesses dois colegas hoje, os caras super, gente boa. Os dois ganharam 5 reais de gorjeta. Deve 5 reais de gorjeta. Deve estar aparecendo aqui, né, no meu demonstrativo das corridas. 5 reais. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer pelo atendimento, pelo colega que tá ali na pista, pelo motorista. Se você é motorista e não da gorjeta, sacanagem, né? Aí tu tá, vai, já pensou? Tu tá na mesma situação do cara, mas não dá uma gorjeta. Mas gostaria de receber a gorjeta. Então, né, gente? Vamos parar aí, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir. Certo, pessoal? E se você é o usuário, vamos reconhecer também o trabalho daquele camarada que tá te atendendo bem aí. Certo? Se tu concorda comigo, quero saber a tua opinião aqui embaixo. Gostou do vídeo? Deixa o teu like, ativa as notificações. Se não é inscrito no canal, já te inscreve. Sempre que eu largar um vídeo novo, vai aparecer pra você aí. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fora da curva! Tchau! Tchau!